E olha essa história, um grupo de jovens da Vila Irmã Dulce, na Zona Sul de Terezina, se reuniu e criou um projeto social. A intenção do projeto é manter os bairros limpos e conscientizar os moradores a não sujarem as ruas. Acompanhe na reportagem de Débora Radassi. A cada 15 dias, esses jovens da Zona Sul de Terezina se reúnem para discutir algo muito sério. Eu queria saber se vocês têm alguma sugestão de ruas para a gente passar no país, porque a gente precisa fazer isso, nosso barro está muito desvalorizado. A sugestão é para definir quais ruas farão parte do projeto Mude os Hábitos, Mude o Mundo, uma ideia corajosa que é parte de uma menina de 16 anos. Eu comecei sozinha e eu percebi que eu não levaria tudo sozinha. Eu conseguiria fazer, mas não sairia perfeito do jeito que está hoje. E aí, meus amigos de infância, eu fui atrás deles, convidei e eu sou os meus grandes voluntários. Essa atitude se repete diariamente. Esses jovens têm o objetivo de estimular a mudança de hábitos em relação ao lixo. Eles ensinam que se cada um fizer a sua parte, podemos ter a cidade mais limpa e que lugar de lixo é no lixo e não nas ruas. A gente precisa de educação ambiental, que motiva a gente a colocar a mão na terra. A gente precisa criar uma oficina dentro da comunidade periférica para poder ensinar as pessoas que chegou a hora de a gente fazer uma revolução ambiental, que coloque a gente à frente de um interesse. A gente precisa cuidar do que é nosso, do que é meu, do que é de todos. Na tentativa de reduzir o impacto ambiental, o lixo segue um novo rumo. Eles vendem o que é reciclável e o dinheiro é revertido na compra de material de limpeza, como vassouras, sacos, luvas. Paulo Henrique segue firme nessa jornada e acredita na mudança das pessoas. Quando a gente passava, eles ficavam olhando para a gente e via que aquilo era a obrigação deles. Alguns, eles tinham opiniões contrárias. Não queriam limpar as ruas, mas outros viam sim a maioria e diziam, nossa, esse é meu trabalho, eu que tinha que fazer isso. E eu acho que se continuar assim, a gente tiver mais edições e com certeza nós vamos conseguir isso, nós vamos muito mais para frente. E a Paletolândia vai ser um bairro muito limpo. A batalha contra a sujeira nas ruas tem o apoio de uma super mãe que enche o peito de orgulho. Acompanho eles no projeto, sim, eu acho muito importante. Nesse trabalho deles aí, eles se divertem, eles brincam, eles brigam. E aí, isso é muito bom, foi muito bom para eles. Sinto muito orgulhosa, fico muito orgulhosa por isso. Se o Pedro, com apenas oito anos, entende a importância da limpeza, por que nós não aprendemos a gostar também? Eu gosto de catar os lixos, pegar a garrafa pet e botar nos sacos.